No Cais de Campinas, a Ana Luíza, de 6 anos, conta o que sente. Tô com dor nas pernas, também tô gripada, tô com uma tosse e também tô com febre. E tá muito tempo esperando aqui? Sim. A mãe dela, Regiane, diz que chegou 10 horas da manhã. Já eram 5 da tarde e nada da filha ser atendida. E disseram que tem quantos médicos atendendo? Diz que tem dois, mas pra chamar uma pessoa demora demais. Com a filha de 5 anos nos braços e com febre, Magno também espera. Segundo ele, só quem está muito grave é atendido. Tá demorando muito? Tá, até agora não resolveu nada não. Esperando chamar mais aí o médico. Lá dentro tem mais gente esperando há mais tempo? Tem. Pela hora que a mulher chegou aqui tem muita gente na frente ainda. A Secretaria Municipal de Saúde diz que a partir desta segunda-feira vai reforçar as unidades básicas com atendimento. E pede que a população, que não esteja tão grave, procure esses locais. Isso na tentativa de desafogar as emergências. Sem almoço e sem previsão de atendimento, a Regiane espera que as coisas melhorem. A gente fica na espera. Não tem nada pra vender por aqui por perto. Às vezes tem pessoas que chegam aqui que vêm mal com o dinheiro do Uber e como que faz? E a Ana, que não demore mais pra ser medicada. Que me desse um remédio. A Elisabeth explica que o neto está com muita febre. Com a demora no cais de Campinas, foi pra UPA Flamboyant e também não conseguiu atendimento. Agora, no cais Nova Era, em Aparecida, a situação não estava diferente. Mandou nós indo pra cá. Tem duas horas que nós está aqui. Aí eu fui lá agora e ninguém estava fazendo a ficha. Ainda ia discutir com a moça. Falei que não era o filho dela que estava no braço dela, pra estar daquele jeito ali. Que tem outro bebezinho queimando de febre. A Janaína, com suspeita de dengue, tomava soro do lado de fora. Chegou oito horas da manhã. Já eram quase cinco da tarde e ela esperava o resultado dos exames de sangue. Por que que está demorando esse tempo todo aqui? Porque tem muitas pessoas fazendo exame de sangue pra constatar o que é no caso. Se é dengue, se é outras doentes. Eu acho isso uma falta de respeito. E eu ruim também, gripada. Não vim consultar, eu vim com a minha filha, né, trazer meu netinho. É uma falta de respeito com esse povo aqui, coitados. Tem gente que estava deitada no chão.